Oi, meu nome é Rodrigo, curso História na UERN, aqui em Mossoró, e eu estou com o Mineiro principalmente pelo fato de que ele é parceiro da educação. Ele vai nos ajudar na luta pela universidade gratuita, pública e de qualidade, e para todos. E é isso, estou com o Mineiro. Vote 1333. Mineiro. Federal de responsa.